E aí pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as luvas nitrílicas. Você sabe o que são luvas nitrílicas? Então, as luvas nitrílicas são luvas feitas com uma borracha sintética. Esse material sintético, ele é muitas vezes muito mais resistente do que outros tipos de material, como por exemplo o látex natural, certo? Resistem mais aos rasgos, desgastes, situações mais abrasivas, por exemplo. E uma coisa muito interessante, essas luvas são muito resistentes a, por exemplo, hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, álcool e éteres, certo? Então, é muito interessante lembrar que a luva nitrílica, como tem muitas variações, vocês podem encontrá-las com aprovação contra riscos químicos, biológicos, abrasivos e escoriais, certo? Se você está com dúvida em qual luva vai utilizar dos modelos que sejam nitrílicas, consultem aí o pessoal da Prometal EPIs que com certeza saberão ofertar para vocês o modelo mais adequado. Bom pessoal, então, para dar alguns exemplos de luva nitrílica, como elas têm muitas variações, por exemplo, luva descartável nitrílica, ela é uma luva que tem extrema resistência, ela não é tão elástica quanto a luva de látex natural, porém tem uma resistência muito interessante, certo? Um outro exemplo é a luva de malha com revestimento nitrílico, que seria esse modelo aqui. Esse tipo de luva, ela é excelente porque, além do conforto que o suporte têxtil proporciona, ela tem todo esse revestimento nitrílico em toda mão, proporciona uma impermeabilidade e resistência aos contaminantes que nós falamos anteriormente, certo? Para outras atividades, como por exemplo, uma nozinha de graxas, olhos e alguns safins, vocês vão encontrar esse tipo de luva, também utilizada em atividades como aplicação de agrotóxicos, higienização e algumas outras até em casa, né? Então seriam esses três exemplos de variações das luvas nitrílicas, certo? Se você gostou do vídeo, aproveita e já deixa o seu joinha, se inscrevam no canal e nos ajudem a dar sequência nesse projeto aí. Até o próximo!